Todo dia eu peço a Deus Eu não entendi a vida, sexo, morte e filosofia Porque Rita Cadillac ainda dançava No cassino, discoteca do Chacrinha Rita é lançamento doce, carameleçado Rita é flocos curcantes, Rita é chocolate sem Rita é alegrinha, moça privilegiada Rita é única e muito mais de cem Senuosa e perigosa, Rita é articulada E um, procura alguém Que lhe dê muito carinho, que lhe dê muita atenção Rita é minha, é Nossa Senhora bem Rita Cadillac é mãe de nós Rita Cadillac é mãe de nós Rita Cadillac é mãe de nós Rita Cadillac é mãe Todo dia eu peço a Deus pra entender como é que é Bicho, coisa, planta, mulher Antigamente era mais fácil, todo mundo se entendia Vida, sexo, morte, filosofia Porque Rita Cadillac ainda dançava No cassino, discoteca, do chacrinha Rita é lançamento, as caramelizadas Rita é fluxo, gigante, é chocolate sem Rita é alegria, moça privilegiada Rita é única e muito mais sem Sinuosa, perigosa, Rita é articulada E um, procura alguém Que lhe dê muito carinho, que lhe dê muita atenção Rita é minha, é Nossa Senhora bem Rita Cadillac é mãe de nós Rita Cadillac é mãe Rita Cadillac é mãe de nós Rita Cadillac é mãe 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 A CIDADE NO BRASIL